Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um assunto que está me deixando muito mais ansioso e muito mais estressado, está elevando o meu nível de estresse ao máximo, está me tirando sono já há algum tempo e há alguns dias, uns dois ou três dias, eu tive a certeza, consegui entender de fato o que estava acontecendo e é um problema que está acontecendo na Twitch, uma mudança que está acontecendo na Twitch que aparentemente todo mundo está passando para o público, os canais grandes estão passando para o público como se fosse uma mudança muito benéfica para a plataforma, quando na verdade não é, é uma mudança ali travestida de boa intenção, mas a gente sabe que de boa intenção o inferno está cheio. Para muita gente pode parecer muita falcatura com um tiquinho assim de vadiagem, porque a galera acha que o cara que trabalha com internet, o cara que trabalha com YouTube, o cara é vagabundo ou ele fracassou na vida profissional dele, na carreira dele, então ele decide ganhar dinheiro fácil na internet, fazendo vídeo e tal e não é bem assim né, eu tinha uma carreira bem sólida na área de TI e decidi vir para o YouTube, porque aqui eu tenho um negócio meu né e aqui eu consigo ganhar muito mais dinheiro e levar uma vida mais tranquila e fazer o que eu gosto, falar de videogame, você não entende nada de videogame, você só fala merda, foda-se cara, aqui eu faço o que eu gosto e eu tenho certeza que as pessoas que seguem o meu canal, seguem o que eu falo né, hoje em dia conseguem ter uma vida muito mais tranquila né, conseguem economizar dinheiro e tal, eu consigo dormir tranquilo sabendo que eu nunca fui filho da puta com ninguém e isso, essa minha postura aqui no YouTube né, eu acabei começando a fazer live na Twitch e a galera começou a apoiar muito o meu trabalho lá na Twitch e a minha renda passou a vir praticamente sei lá 70% talvez da Twitch é porque na plataforma você tem o Amazon Prime, todo cara que faz conteúdo no YouTube, que faz conteúdo na internet, os caras tem que acabar vendendo outros tipos de serviço, então a galera que faz vídeo no YouTube fala não, o cara tem que virar membro aqui que você recebe os vídeos antes, você tem acesso ao Discord, você tem acesso a não sei o que lá, um monte de coisa que na verdade não, pelo menos para o meu canal aqui, isso não faz diferença nenhuma né, não adianta eu chegar aqui para vocês e mostrar um jogo antes, para um vídeo antes que eu fiz para vocês, porque o Grande BR vai jogar o jogo antes de vocês, entendeu, ele não interessa, e se fosse um canal por exemplo de investimento, eu dei esse exemplo na live, o cara podia fazer ó, eu faço meus relatórios aqui e quem é membro do canal recebe meus relatórios, então o cara tem um serviço para vender, eu não tenho serviço nenhum para vender, né, porque o meu trabalho aqui é basicamente opinião e entretenimento, a não ser que eu venda para vocês lá, é facilidades no fim do mundo, quando aconteceu o apocalipse zumbi, e a gente sabe que tem gente que faz esse tipo de coisa né, para você saber onde estão os melhores esconderijos na Sibélia, quando caiu o meteoro na terra, e eu não quero enganar ninguém, você não tem absolutamente nenhum benefício apoiando o meu canal, nunca teve, nunca teve, as pessoas que apoiam o meu canal, apoiam porque gostam, eu já falei isso várias vezes, fala cara eu não consigo entender essa porra, mas nego apoia, ok, e quando eu fui para Twitch, né, eu só depois de sei lá, um mês ou duas séries, no Uncharted por exemplo, eu fui entender o que era o Prime, o membro do canal, eu não entendi o que era aquela porra, eu fazia live na Twitch ali né, comecei ano passado, simplesmente para jogar, os jogos do Playstation, e quando eu estava lá com uns 100 Prime no canal, eu falei que porra é essa cara de Prime, que nego está falando, a galera falava Prime, 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 eu não via, eu falei que porra é essa, o cara falando, esse é o membro pago, e quando eu fui ver, eu falei assim, caralho, a Twitch paga muito melhor do que o YouTube, eu me sinto muito mais valorizado ganhando isso daqui, do que ganhando o que eu ganho no YouTube, e eu comecei a focar na plataforma da Twitch, né, e começou um monte de membro, um monte de membro, a gente chega lá em média em 1400 membros na Twitch, e pela primeira vez, eu me senti confortável de falar, galera, apoiem o canal, fazendo o que? Como? Pagando? Não, fazendo doação? Não, pedindo música e mandando eu imitar um macaco, cantar, sei lá, a música do Gilberto Gil, cantar, cara caramba, fazer um cover do Backstreet Boys? Não, o cara tinha um benefício real pra apoiar o canal, que era o que? O cara comprava o Amazon Prime, tinha direito ao Prime Video, Prime Music, Prime não sei o que lá, Prime tudo, e o cara, frete grátis na Amazon, principalmente, né, hoje em dia, eu só compro as coisas na Amazon, não compro mais mercado livre, só tem golpe naquela porra, então eu sinto muito mais seguro de comprar na Amazon, e o cara podia dar uma inscrição grátis na Twitch, ou seja, o cara já tem o serviço, já tem o Prime, que é um serviço excelente, o cara ia lá e ajudava o canal, e todo mês o cara tinha que voltar lá, e me surpreendeu a galera renovando o Prime por 18 meses, né, os caras gostam do canal de uma forma que eu não consigo entender, e o cara vai lá, volta lá, muita gente fala assim, pô, Baltasso, meu público é um público mais velho, principalmente aqui no YouTube, de 25 a 35 anos, então, a galera entra lá e fala, pô, Baltasso, vim aí apoiar, só que eu não tenho tempo de assistir a live, beleza, então, começou a crescer, e eu me sentia muito confortável, porque eu estava entregando para os caras um serviço, né, porque era atrelado a Amazon, agora sim eu posso me sentir à vontade de pedir, nunca botei porra de doação aqui, doação para comprar não sei o que lá, doação para pagar o aluguel, eu entendo que muitas pessoas tenham dificuldade para lidar com as contas e tal, e tudo bem, né, se a comunidade do cara apoia, se o cara fala, porra, galera, é, tá difícil pra caralho arrumar um emprego, né, hoje em dia, principalmente, né, então o cara bota ali, meta para você pagar, para me ajudar a pagar o aluguel, né, tem muita gente que tem, é, vários tipos de dificuldade na vida, e o cara não consegue arrumar um emprego, mas você vê que o cara é um cara maneiro, que a menina é uma menina bacana, que é uma menina direita, principalmente, né, que a Twitch não gosta, então as pessoas vão ali e apoiam, só que o que aconteceu, a Twitch teve a brilhante ideia de, não, vamos democratizar o Prime, né, e o preço, que era um preço muito alto do membro na Twitch, que era R$22,90, e isso impossibilitava muita gente de virar Prime, é um preço realmente muito alto, muito alto, só que isso, pra mim, nunca fez nenhuma diferença, porque se o cara, quando o cara se inscrevia lá como membro do canal, eu falava, porra, cara, membro do canal, cacete, faz a porra do Amazon Prime e dá um membro de graça aqui no canal, né, porque você não tem vantagem nenhuma, filho, nenhuma, ah, mas eu tenho Insigne, ah, mas eu não tenho, porra, não comece com essas porra de NFT no meu canal, não, cara, você não tem vantagem nenhuma, é o único motivo pra você fazer isso, é porque, cara, eu quero muito fazer isso pra você, Balta, muito, e eu não entendo porquê, mas o cara vai lá e faz, ok, né, beleza, mas a Twitch decidiu democratizar essa parada, não, agora você vai poder ter suas Insignees e Emoticons em muito mais canais, você vai pagar apenas R$7,90, e quando a Twitch divulgou isso, todo mundo falou assim, caralho, show, né, porque o Prime vai continuar, a renda da maioria das pessoas que fazem live na Twitch vem do Prime, porque existe um benefício real no cara assinar o serviço e ajudar um canal, e isso não ia fazer diferença, né, a única coisa que ia fazer diferença é, eu já tenho o Prime lá no Casimito, não, meu Prime é do Casimito, filho, é o melhor streamer, mas eu posso dar ali um sub de R$7,90 em alguns canais que eu gosto, pra ajudar a galera. E o que aconteceu é que o valor que a gente recebia no Prime caiu em 3 vezes, porque antes ele era baseado em R$22,90, né, que o Prime equivalia a uma inscrição no Tier 1, e agora ele é baseado em R$7,90. Então, a gente que recebia mais ou menos R$2,50 por Prime vai passar a receber R$1,50, mas estão falando que é R$0,40, dólar, uma coisa assim. E a Twitch falou assim, não, no México, né, onde só tem, sei lá, tráfico do El Chapo, a galera lava dinheiro com o Prime, o preço, o número de pessoas aumentou, e na Turquia também, né, o que que acontece na Turquia? Na Turquia só tem balão, filho, e o Rakan Sucur, não tem mais nada na Turquia. Os caras falaram que, não, aumentou em 5, você já viu um streamer turco? Eu nunca vi, né, mas beleza, nem mexicano, né, mas beleza. Mas deve ter, né, perdido lá a plataforma. A Twitch está divulgando tanto a mulher na piscina, no HotTube, que tu não consegue nem assistir os streamers turco e mexicano. Então, eles disseram que aumentou em 5 vezes. Não, ó, ao longo do tempo, aumentou 5 vezes o número dos caras, né, os caras quintuplicaram o número de membros. Ou seja, o cara tinha 1, ganhou 5. É mais ou menos isso, provavelmente deve ser. Então, a Twitch diz pra você que agora você vai ter que ter 3 vezes mais o número de inscritos, membros pagos, pra você receber a mesma coisa que você recebia antes. É como se você trabalhasse numa loja e o cara fala assim, porra, cara, vou te dar uma ideia. Eu vou diminuir os preços dos produtos na loja, mas vou diminuir a tua comissão, você vai trabalhar mais e vai ganhar menos. mas isso vai ser melhor pra você, porque você vai vender muito mais. Porra, cara, caralho, por que tu não pensou nessa porra antes, né? Ideia sensacional. É óbvio que isso não vai acontecer. Principalmente no Brasil. Porque se você faz um conteúdo, sei lá, pago, fala assim, galera, eu adoro teu canal. Porra, Baltar, eu te amo. Porra, você mudou a minha vida. Família Jaules, né? Aí o cara vai lá e fala assim, porra, galera, agora o conteúdo do meu canal vai ser 2 reais. Ih, caralho, mercenário, filha da puta. Esse Baltar nunca valeu nada, nunca gostei desse cara. Esse cara só pensa em dinheiro. É um vendido. É assim que as pessoas reagem no Brasil. Por isso que eu nunca pedi porra nenhuma pra ninguém. Nunca pedi porra nenhuma pra ninguém. Mas o Amazon Prime, eu me senti à vontade. Cara, você tem a porra do Amazon Prime, filho. Eu já tinha aquela merda lá também. Compras porra lá com frete grátis, compra internacional com frete grátis, um monte de coisa. E agora vai ficar muito difícil. E isso, sem contar, por exemplo, eu tenho lá 28 mil seguidores. É muito difícil pra mim conseguir ser seguidor na Twitch. É muito difícil. Por que causa, motivo, razão ou circunstância? Pensa assim, você tá lá, um cara lá de 35 anos fazendo live, jogando Crono Trigger de 1995. Por que vai entrar alguém na tua live e falar porra, porra, gostei desse cara. Quando você é uma menininha bonitinha, o cara entra e fala porra, e aí, oi, tudo bem? Quando é você, o cara não tem nada pra falar contigo. Então é muito difícil. Ainda tá jogando jogo velho e ruim. A galera quer jogar essas combagem aí. Valorant, Fortnite, sei lá, esse jogo merda aí que tão tomando de assalto tudo. Então, você já fica ali meio que escondido no underground da parada. Você não consegue ganhar seguidores. E se você não ganha seguidores, o que eu tenho na minha cabeça é, cara, o público uma hora vai cansar. O cara tem que ir ali todo mês renovar. Todo mês renovar. Todo mês renovar. Daqui a pouco o cara fala, porra, esqueci. O cara tem a vida dele, mulher, filho, trabalho. Um monte de coisa pra se preocupar. E ainda tem que ficar ali indo na live renovar. Então, se o público não cresce e não se renova, você, a tendência é o fracasso. E o que vai acontecer? Provavelmente, esses streamers gigantes, os caras tem muito prime, porque os caras tem muita gente, os caras tem muito membro, porque eles têm muita gente. mas a maioria é a criançada que fica dando cabeçada no teclado e no celular, querendo atenção. Você vê ali, o chat fica... A live, o cara entra ali, igual um robô, olha pro chat e é uma porrada de negócio passando, que a galera fica dando cabeçada. No teclado, o cara vai ali, joga o game, ri, zoa, e depois o cara vai embora. Foda-se. Esse cara ganha muito dinheiro com o Prime, ganha muito dinheiro com o Sub, ganha muito dinheiro de doação e ganha muito dinheiro de anúncio, porque tem muita gente assistindo a live dele. Agora, os caras que são menores, que estão ali pra trocar uma ideia, às vezes o cara trabalha, o cara, não, vou fazer minha live aqui pra relaxar. O Kaká-se, é um desses caras que jogam o FIFA lá. Não, pra relaxar não, o Kaká-se daqui a pouco vai infartar aquela porra daquele delay. Mas ele é um cara que tem o trabalho dele e que faz as lives. E a live, com certeza, dá um retorno pra ele. Com certeza dá um retorno. A partir do momento que o cara não tem esse retorno, e o cara vai precisar trabalhar, o cara vai chegar no trabalho mais cansado, o cara vai, sei lá, tomar expor, talvez vai ser demitido, porque o cara tá investindo numa parada, às vezes o cara fez um investimento do caralho, porra, peguei minhas paradas aqui, não, a parada tava dando certo, tava indo. E agora o cara não vai ter mais retorno nenhum. Essas lives dessas pessoas vão acabar. É o que me parece. O meu canal é um canal que tem 28 mil seguidores, mas tem lá 1.400 primes, é a média que a gente consegue sempre. eu vou receber três vezes menos, mas eu recebo muito bem. Três vezes menos. Três vezes menos é uma pica. Imagina o cara chegar pra você e diminuir três vezes menos. O que você ganha aqui, cara, vai diminuir três vezes, você vai ter que trabalhar mais. Porque talvez, talvez, você consiga cinco vezes mais o número de inscritos que você tem. Três vezes mais o número de inscritos que você tem. se eu tenho 1.500, ela vai ter 1.400, eu vou ter que ter 4.200 inscritos, que é impossível. É impossível. Então, a plataforma ela vai ficar restrita a esses grandes streamers aí, ou então uma galera nova que vai aparecer também ali e tudo bem. Só que você não vai ter mais renda. Cara, isso na minha opinião é certo. Você tem mais que dois neurônios ali, você já consegue chegar a essa conclusão. Aí tem a galera que estava começando a engajar na plataforma. A gente tem lá a Dani Player, que foi uma menina que a gente ajudou. A Faye, que está gigante. A gente achou a Faye lá fazendo live para cinco otakos. Hoje ela tem 90 mil seguidores, mas não consegue ter o número de apoiadores grande, porque hoje em dia se você apoia uma mulher a ser a gado, fala assim, porra, eu vejo a mulher todo dia ali, cara. Todo dia eu estou ali na live dela conversando com ela, trocando ideia, caralho. Mas não, apoiar não, aí já é demais. Aí gado não, porque eu não vou comer a mulher, porra. Então, por que eu vou apoiar a mulher? Vou apoiar o, sei lá, o Bryce, que é homem. Então, já tem essa porra, é muito mais difícil, é muito mais fácil para a menina conseguir seguidores, mas muito mais difícil conseguir apoiador para o canal. Qual a tendência dessa porra? Qual a tendência dessa porra? A plataforma ser dominada lá pelos medalhões, que são pessoas que não param nem para trocar uma ideia, não param nem para falar para o cara que está assistindo a live dele, porra, cara, como é que está a porra do teu trabalho? Está trabalhando, filha da puta? Está estudando? ou está assistindo live o dia inteiro dando cabeçada na porra do teclado? Entendeu? Então, cara, é uma situação difícil, principalmente para esses canais pequenos. A gente tem lá a Princesa Lin, que é uma menina que eu divulguei, que é uma menina que tem uma história, cara, é uma história assim, só você entrando lá no Instagram dela e vendo. E ela entrou na minha live ontem e falou assim, porra, a Malta, eu estou desesperada, cara, eu estava sustentando a minha casa. Ela é uma menina que por conta de um, eu não gosto de falar o que aconteceu, mas por conta de um problema muito sério, ela tem um problema na fala e ela não consegue arrumar emprego por conta disso. E as lives dela são maneiras, a galera segue lá, a galera está apoiando, ela falou, pô, Malta, com 200 primes, eu consegui sustentar levar a minha casa, levar a minha vida. Agora eu vou precisar de 800. 800. Se as pessoas não pagavam 10 reais com o benefício do Amazon Prime, que são benefícios reais, por que causa, motivo, razão, o seu sustento? Porque diabos, o cara vai pagar 8. Então, quem é membro, já é membro. Aqui no Brasil, quem é membro, já é membro, cara. Quem não é, não vai ser. Então, as pessoas estão, dizem, a galera está desesperada. A galera está desesperada, porque era uma forma de você ganhar um dinheiro, trocar uma ideia, o que a Twitch pagava para você era justo, porque existe, se você pegar lá o balanço da Amazon, vai lá no canal do Holder, vê o estudo da Amazon. Se você pegar lá, as pessoas que têm o Amazon Prime, gastam cerca de 80% mais na Amazon do que as pessoas que não têm o Amazon Prime. Ou seja, eles têm vantagem no serviço, eles ganham com esse serviço. E tinha ali o benefício de você ajudar uma pessoa, que agora só vale mesmo para a Twitch. Para quem é o streamer, não vale de porra nenhuma. E qual é o grande problema de você remunerar mal um trabalho na internet? No início, as pessoas faziam isso por hobby. Depois, as pessoas começaram a fazer isso porque viram na internet uma forma de você criar um negócio, criar uma vida. A gente vê aí os caras que tiram milhões na internet empregam uma porrada de gente. Por exemplo, eu comecei a trabalhar agora com com capelinha. Então, eu ajudo o cara e o cara me ajuda para caralho. A minha intenção é poder trazer muito mais gente. Só que é difícil para caralho porque você fica ali na incerteza. Então, qual é o problema de você remunerar mal a galera que trabalha na tua plataforma? As pessoas vão fazer de tudo para ganhar atenção. Então, a gente vê no YouTube, por exemplo, um festival de clipe merda, de menina streamer falando putaria durante as lives. A gente vê clickbait de tudo que é entretenimento barato, bobo, só bobeira, pegadinha fake, o cara te ensinando a ser homem, um monte de merda, 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 24 horas, os caras empurrando merda, toca o portal na Escócia para o centro da terra, uma porrada de um conteúdo bizonho, um conteúdo bizonho, mas que atrai as pessoas, dancinha no Instagram. A gente vê as pessoas cada vez mais tendo menos trabalho para fazer o conteúdo porque o conteúdo não é remunerado, não é remunerado decentemente, eu já falei aqui várias vezes, cara, para fazer vídeo de análise o caralho, para sair uma parada maneira, eu tenho que pagar o editor e eu não ganho nada. Os vídeos que eu fiz aqui de análise, hoje em dia eu nem faço, mas é só preju, filho, é só preju. Quando os caras falam assim, balta, vou mandar para você uma placa de vídeo, nem manda, cara, nem manda, porque eu não vou ganhar visualização com essa porra. Então, hoje em dia, a galera que já tem a cicatriz, está com uma cicatriz no cerebelo, o cara fica passando o YouTube short, as dancinhas, o cara fica lá o dia inteiro, passando, 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 se você vê um vídeo de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, de uma pessoa explicando alguma coisa, ou falando, ou criando, estudando sobre algum assunto, ou falando alguma coisa mais séria, o cara não quer nem saber dessa porra, o cara fala, filho, eu quero vegetar, o meu negócio é assistir uns bonequinhos pulando no jogo online ali, os caras rindo, zoando, falando palavrão, enquanto eu fico dando cabeçada no teclado, para ver se eu ganho alguma atenção desses caras, entendeu? Então, você acaba diminuindo muito a qualidade do que você tem das plataformas, e o que acontece quando a qualidade das redes sociais, elas diminuem, acaba, igual foi o Orkut, o Orkut era muito bom, no final, democratizado, a inclusão digital, ele estava cheio de porra que os outros ficavam botando, de meme, o caralho, o Facebook, mesma coisa, ninguém usa mais aquela desgraça, e agora o YouTube com essa porra de short, clipe, clipe de um monte de cara desconhecido, que eu não quero nem saber que esses caras são, o YouTube fica divulgando ali incessantemente, putaria, porra que aparece ali, eu vi um vídeo da Olimpíada, começou a me mostrar um monte de bunda de mulher de Olimpíada, criança, apareceu lá uma menina do vôlei, assim eu cliquei, meninas de 15 anos do vôlei da Ucrânia, os caras filmando a bunda da menina, então é esse tipo de merda que tem na internet, o cara que faz um vídeo, porra, tem o meu trabalho aqui, eu vou ensinar programação Java, não vai ter visualização, eu vou ensinar, o cara tem que fazer todo um entretenimento, é aquela porra, a galera não quer assistir, a galera não quer aprender, a galera só quer vegetar, então o cara que faz um vídeo ensinando alguma coisa na internet, é a mesma coisa do professor de física, que no cursinho de pré-vestibular, tem que ficar tocando funk no violão, para poder entreter aluno vagabundo, que não quer aprender, então o cara não consegue gravar uma fórmula de Bhaskara, mas a música do, do Matuê, o cara grava do início ao fim, e olha que a música não tem nexo nenhum, as rimas não tem nexo nenhum, o cara grava tudo, então o professor tem que ficar se desdobrando, então para o cara fazer um conteúdo de, de, ensinando, um conteúdo educativo no YouTube, o cara tem que fazer uma mirabolância ali incrível, que acaba não sendo viável, o cara só perde dinheiro com isso, e a maioria dos conteúdos acabam sendo pagos, sem contar também que tem tanta coisa aí na internet, que a qualidade está caindo, por quê? Porque as pessoas precisam ganhar na quantidade, cara, na quantidade, e não na qualidade, e quando você vê que, que, que é normal que as coisas tenham muito mais concorrência, o cara começa a postar sempre, 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 tem que postar sempre, porque quem não é visto não é lembrado, principalmente na plataforma, o cara vai ficando ansioso, vai ficando estressado, e daqui a pouco o cara larga de mão aquela porra ali, o cara vai falar assim, caralho, não vale a pena, então, por conta de tudo isso, as redes sociais, como por exemplo o YouTube, hoje em dia, eu entro no YouTube, só tem besteira, tem alguns canais aí escondidos, que os caras são guerreiros, ali, estão fazendo conteúdo, como tem um canal de uma, de uma universidade que eu assisto de vez em quando, é que hoje em dia eu não tenho nem tempo mais de, de fazer essas coisas, mas assistia sempre aí os cursos que tinha de engenharia, elétrica, curso de ciências de computação, eu vivia, vendo essas aulas, e você vê lá, tem 500 views, 500 views, mas como é uma faculdade pública, os caras tem todo um aparato ali para fazer, quando é alguém fazendo, sozinho, o cara trabalha sozinho, o cara não tem incentivo nenhum, e é uma coisa que poderia ter, olha só, o cara que faz o conteúdo educativo no YouTube, o cara ganha mais do que uma menina que está fazendo dancinha, né, porque, sei lá, talvez o cara que está estudando ali matemática, está estudando engenharia, está estudando química, o cara, quem sabe, vai querer comprar um Corolla que vai aparecer no comercial, né, não a porra de um adolescente tarado ali que está atrás de menina dançando no QI, então, por conta disso tudo, você acaba matando as plataformas, né, acabando com a, com a, com a vontade das pessoas em criarem um conteúdo decente, porque elas sabem que não vão ter visualização, não vão ser remuneradas, e a rede social vira um esgoto gigante ali em céu aberto, é a mesma coisa, que vai acontecer com a Twitch, pra mim, né, a Twitch vai ficar dominada ali pelos medalhões, né, que estão ali chamando todo mundo de 5 mil pessoas, é a minha família, família não sei o que lá, família não sei o que lá, é a tribo, né, é a tropinha, e na hora de trocar uma ideia com os caras, tem muito cara grande que troca, mas a maioria está nem aí, né, fala ali, está falando, não está conversando com pessoas, está conversando com coisinhas ali no chat, então, vai ser muito difícil, né, vai ser difícil pra mim, é óbvio, né, que todo mundo precisa de dinheiro, é, mas vai simplesmente acabar com o canal de muita gente que estava começando a ter uma perspectiva, né, então, hoje em dia, a galera que trabalha com internet, eu já tenho feito isso, a galera tem que abrir os horizontes, filho, né, o que há de mais seguro também corre perigo, né, já dizia Humberto Gueschi, então, você tem que ter o teu conteúdo pago, né, eu faço, vendo o pack, né, a Twitch adora essa porra, né, vai ver que a Twitch está fazendo essa porra pra menina vender pack, né, não, a Twitch deve estar fazendo essa porra pra isso, não, vai vender pack, porra, está ganhando pouco, pra caralho, vende pack aí, aí o cara que está lá decidindo vai comprar o teu pack, então, você tem que ter outros, tem que fazer uma parceria, né, parceria, eu não vou nem falar esse termo que é muito escroto, né, mas a cara, a cara bunda, né, mais ou menos isso, a parceria, você tem que ter um link de afiliado, né, e você tem que, tudo você tem que contar com a empatia das pessoas, porque a gente, às vezes eu divulgo lá, galera, o Playstation na Amazon, a galera compra, né, compra pra caralho, e ajuda pra caralho, pra caralho, mas sempre tem uns caras que falam assim, o que eu ganho comprando com você, eu falo, cara, você não ganha porra nenhuma, cara, então eu não vou comprar com você, foda-se, só vou comprar se eu ganhar, beleza, e é assim que a maioria das pessoas pensam, é assim que a maioria das pessoas pensam, você precisa contar com a empatia das pessoas, e isso é muito difícil, né, é muito difícil, por que diabos a Twitch acha que a gente vai conseguir, sei lá, ganhar mais, tendo que trabalhar muito mais, e ganhando três vezes menos, faz algum sentido? a galera tá divulgando aí, o Leãozinho da Central, o Mago Davi Jones, porra, o Leãozinho da Central nem faz live, o Leãozinho da Central só fica lá dando rage na mulherada, que tira a roupa na Twitch, mas o Mago Davi Jones faz live, né, eu não sei se teve alguma coisa, se existia realmente a farra dos primes, né, se a Amazon, a Twitch, tava tendo prejuízo, nessa porra, sinceramente eu não sei, não faço ideia, mas, eu acho que a plataforma devia ser mais clara, porque se fosse isso, se a plataforma chegasse e falasse assim, olha galera, o preço do Prime, ele era atrelado ao dólar, o preço do Prime era atrelado ao dólar, agora, vai ser atrelado ao real, porque a gente tava tomando prejuízo, né, ok, ok, sejam honestos, era isso, se foi isso, ok, né, a empresa não tem que tomar prejuízo pra agradar a streamer, né, não tem, não tem que ser assim, mas, porra, não vem de papinho, né, dizer que é por conta disso, porque a Twitch já ganha mais do que, sei lá, acho que, a gente já retém, a Twitch já fica com 30%, 50% de alguns, né, fica com 30% do que eu ganho, e 50% da maioria, e mais os 30% de imposto que já é recolhido lá nos Estados Unidos, que a gente não paga imposto aqui, no Brasil, com a Twitch, que o imposto já é recolhido lá na fonte, a gente não pode ser, não pode ter bitributação no Brasil, então, a Twitch come 70% do que, do que a gente, teoricamente, teria que ganhar, é justo, é foda, né, porque você pode muito bem chegar para o cara e falar, filha, vai trabalhar, vai fazer um concursinho, vai, vai capinar um lote, tudo bem, né, tudo bem, mas, você não pode negar que isso hoje em dia é uma profissão, que as pessoas ganham dinheiro com isso, as pessoas tem negócios com isso, e empregam indiretamente e diretamente muitas outras pessoas, e ainda gera conteúdo, esse conteúdo merda de clipe, que toda hora aparece, tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, né, às vezes o cara cria um negócio ali, o cara aluga uma salinha, ó, filho, vamos criar clipe aqui, compilado de clipe, e os caras estão arrebentando dinheiro, né, que um canal que faz um conteúdo original, não tem, não ganha, então a internet virou um negócio, né, é cada um por si, e Deus por todos, as plataformas ficam bizarras ali, cheias de conteúdo dispensável e genérico, mas é isso aí, né, é um, você pode ser contratado na Twitch, né, é um emprego que você não precisa passar em nenhuma entrevista, você vai ali, mas você tem que aceitar as regras do jogo, eu só gostaria que as coisas fossem mais limpas, e que se eles estivessem realmente pensando nos, nos criadores de conteúdo, na galera que está, criador de conteúdo é minha caceta, né, já falei isso várias vezes, se eles estivessem realmente pensando na galera que está na, na plataforma, né, como é que está, principalmente, a saúde mental mal das pessoas, né, que a galera hoje em dia fala muito em, em burnout paradise, que a galera está pirando, porque a galera está pirando, eu estou pirando com essa porra, né, a galera que segue minhas lives aí, sabe, que fala, caralho, o que está acontecendo, eu estou com medo dessa porra, né, eu estou com medo, eu sou um cara que estou há, sei lá, quatro anos fora do mercado de trabalho, tudo bem, se eu fiz uma escolha errada na minha vida, eu tenho que arcar com as consequências, mas os caras simplesmente mudarem a regra do jogo assim, do nada, dizendo ainda, né, o que é para beneficiar você, quando claramente não é para beneficiar você, talvez seja para beneficiar os caras gigantes, ganha milhões aí, isso me parece tipo uma, o genocídio, né, o genocídio, vai acabar com esse stream pequeno, e eu não vejo saída, porque a Twitch provavelmente não vai voltar atrás, e a plataforma não, eles não, é, eles não, não dão uma justificativa, não chegam para o público e falam assim, é tudo muito escondido, todas as decisões são muito escondidas, os bloques, né, eu estava vendo uma porra de uma live lá, de um show, apareceu um peitinho da menina lá na plateia, levantou a porra, foi bloqueado, e a mulher ficou mostrando a bunda lá, o peito, escrevendo a porra no peito, o dia inteiro, a porra liberou o soft porn lá, caralho, a Microsoft parou, né, porque tinha um mixer também, né, o nego roubava a Microsoft, é complicado, cara, é complicado, o Facebook só tem merda também, o nego jogando aquela porra de uma mulher com peitão lá jogando o Eurotrux Simulator, cara, a plataforma que tinha para você pegar ali num sábado solitário e frio, que a tua namorada está trabalhando no hospital salvando vidas para trocar ideia com a galera, talvez o cara não veja mais sentido nenhum em fazer isso. Pessoal, eu não vou pedir apoio de ninguém, né, o apoio da galera para mim continua sendo o Amazon Prime, né, quem quiser ajudar o canal virando Prime, assina o Amazon Prime, que você tem todos os benefícios do Amazon Prime e é difícil conversar com o seu streamer favorito, né, porque os caras não respondem ninguém, acredito que os menores respondam, né, mas, pergunta como o cara está se sentindo, né, porque só hoje aqui, de pessoas que eu conheço, eu recebi muita mensagem de gente falando assim, ah, Baltar, eu não sei o que eu vou fazer, né, sem contar que tem a Bolsa Streamer aí, né, a Twitch, ela fez um cálculo, falando assim, você vai ter que fazer 100 horas de live para você ganhar tanto durante 3 meses que a gente vai segurar a onda, que eles sabem que você vai tomar um baque, na verdade, isso estão te dando tempo para você procurar um emprego de carteira assinada com a CLT fascista do Getúlio Vargas, pessoal, eu vou ficando por aqui, hoje não tem live, eu vou ver se eu jogo alguma coisa aqui, e eu vou dormir, porque, sei lá, acho que já tem uns, sei lá, tem muito tempo que eu não durmo, cara, realmente tem muito tempo que eu não durmo, um grande abraço a todos, é nóis, tamo junto, e até a próxima, fui.